Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui pra house 2019, não sei o que você tá fazendo aqui ou sua abelha Gente, eu já quis ganhar seu coração, mas não é namorar, vou te comer Ah, tá lá doido, então só duzinha, duas dudas dá problema né gente Vamos deixar o nosso link aqui em cima, gente, o dela e o meu já dá em cima da gente Tô puxando aqui a porta, gente, é o seguinte, vai o nosso link, é você que é a bonitona daqui Ultimamente aqui na house tá tendo muita briga, muita falsidade Principalmente, a gente tá vendo pessoas muito incomodadas, acomodadas também Só que gente, a gente tá numa house, a gente não quer animizar tipo ninguém né E aí, tem duas duplas dinâmicas que se juntou E assim, na nossa cabeça elas tão falando mal de todo mundo, principalmente da gente Elas ficam aqui, ouvindo aqui e falando ali, ouvindo aqui e falando ali Leve e traz, sabe? E aí a gente vai tentar conversar com elas hoje Elas tão lá embaixo, só as duas Pra você ir na nossa lata né Gente, eu não sei o que tá acontecendo, tipo, na minha cabeça eu não fiz nada Nem eu Então tá, e aí a gente vai tentar conversar com elas pra ver se elas melhoram E aí eu vou gravar porque o bagulho é louco né Eu quero ver o que elas vão falar Eu acho que elas vão achar ruim E Stephanie, pra ouvir conselhos é foda Mas vamos lá, gente, elas tão lá embaixo Vou deixar a câmera no lugar que elas não possam ver E bora ver Um quarto é par Gente, é isso aí, eu falei que a gente ia esconder o celular Mas vou levar a câmera na cara delas Porque elas são tão bambambãs Tá ansiosa? Tá ansiosa? Tô ansiosa E toda hora né Meu Deus do céu Vamos lá gente É foda hein, nega Não, mas chega na mansidade Chega na mansidão Vamos lá, um monte de sério Eu não quero ver o tamanho Ixi, tá com medo, caramba Oi galera Eita É aqui o assunto Por que é foda? Porque você apontou pra mim Oh, calma lá A gente chegou na boa A Duda, a nossa amiga índia aqui vai começar Não, começa você Você tem mais argumentos Gente, seguinte A gente sai aqui numa house E eu acho assim Que a gente não tem que ficar dividida E por que você tá gravando? Pra mostrar pro pessoal A nossa conversa A nossa diáloga, entendeu? Seguinte, a gente tá achando vocês duas Muito duplinha assim Tipo E a gente acha na nossa cabeça Olha O beboço, tá vendo? Isso que não pode Isso que não pode E aí a gente tá achando, sei lá Vocês estão de leve trás Vocês estão de leve trás Não, mas tipo A gente já levou de vocês e trouxe pra vocês A gente fez Ah, muita coisa Já vieram falar de nós Não, é o povo tá falando Se for verdade Vocês cita uma Vai? Não, mas é que o povo tá falando Não, mas é que o povo tá falando Não, não Porque pra chegar Chamando a gente de falta Tem que ter prova Não, a gente não chamou vocês de falta A gente tá falando de vocês Chalo, pode voltar Não, não A gente falou Deixa eu gravar isso aqui Deixa eu gravar Ah, boa Fala Não, eu tô na má boa A gente tá aqui Ah, a gente querendo Não, a gente tem uma amizade Não Não Aí você forçou Você é duploso Ah, a gente não tem uma amizade não Isso é normal Não, porque a gente convive em uma casa Então a gente tem que se dar bem por conta do trabalho Então, mas vocês estão de leve trás Mas a amizade de coisa pessoal O que a gente levou de vocês e não trouxe pra vocês? O que a gente conta pra vocês Se vocês vão lá e falam Por exemplo, eu contei um negócio pra tu Mas tu vai lá e conta pra ela O que eu tonei pra quem? Não, eu não vou falar Se você não vai falar é porque não existe Não, aí todo mundo vai saber Ah, se ele não vai falar E vocês também é duplica Não sei por que vocês estão falando de live Nunca O surto fala assim E fica todo dia comigo e com a Stephanie Lambeu no nosso tabu Aí fica assim, ó Vem aqui pra mim Mas a Duda tá estranha comigo falando dessa daqui Aí eu vou te ver falando Aí a Duda tá estranha comigo Mas quando que eu falei mal? Eu já falei mal dela? Não Não E a gente nunca É porque ela não vai falar, né? Ah, o malandro é no cu Não, mas a gente tá vindo aqui Uma boa, gente Pra gente melhorar Só que vocês não aceitam Vocês não aceitam? Eu aconselho Depois que a gente se ferra Se ferra todo mundo junto Não é só vocês duas ou só a gente Eu estava aqui na mão atrás Mas todo mundo tá percebendo Todo mundo quer Cita nome Cita nome Todo mundo da casa Todo mundo quer Menon, o que você acha? Menon Mas se ela assusta Eu não faço uma tarefa Toma! Viu? Porque a gente tá vindo aqui Dar um conselho Pra gente se juntar mais Não, sabe qual que é o problema? Ela chama a gente de falsa Mas não tem as provas A gente não sabe o que é falsa Leve trás Quem que a gente levou e trouxe? Leve trás Por que que a gente levou e trouxe? Ela só vem a conta pra gente ser falsa A ela Por que? Ela não sabe Ah, perreco Hum Não, gente É sério Mas aí se vocês querem levar Eu acho que vocês são de picuinha Eu acho que é picuinha É verdade Se ninguém veio A única que veio foi a Duda Das duas cold inteiro Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Deixa eu falar Deixa eu falar também Se vocês falam Deixa eu falar Quando eu fiz comida Vocês iam me ajudar? Alguma vez? Eu também Eu também Eu também Eu só Eu só Eu só Eu só Eu só E quando manda elas fazerem alguma coisa As bonitas Ficam bravas Não, não Eu também Hoje meio dia Eu acordei com ela A gente desceu Lá você Mas a Lari Tá de prova Lá vai Mas a porta Só E que quem tem no meio E eu É com obrigação Ninguém pediu pra gente fazer as coisas Ainda peguei E depois a gente se juntou E fez comida Então E aí E aí Vai se obrigação Você não pode Porque vocês não estão fazendo nada Não Então Não faz Me fala É mais fácil vocês não fazerem nada Porque se eu for fazer comida ruim Meu amor É melhor deixar E por que Essa aqui Ó Ó Essa aqui Só sabe sofrer por P9 Essa aqui Essa aqui Só sabe sofrer por P9 Aí Ó Duas corna 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 Parece duas crianças De verdade Vem aqui pra vocês Gente Gente Só tomem cuidado O chifre cresceu Vai quebrar o vidro Tá bom Agora deixa eu perguntar Qual era o intuito desse vídeo Era só dar um conselho Para elas Conselhos Mas aceita conselho Numa pessoa dessa Você não aceita Por isso Você não aceita Porque é mais fácil A gente vai ver o vídeo Pode ver o começo do vídeo E a gente falou ainda Ela falou A gente não aceita conselhos Que conselhos vocês Que eu quero aceitar Porque vocês são falsas Porque eu quero Não esquecer Não Beleza Mas pra vocês Dá conselho Pra gente Você tem que ter exemplo Você tem o mesmo Não Está no mesmo nível Não é Não é Não é Está no mesmo nível Não é Um oferecida E uma iludida Oferecida E um nível E você é os dois Pronto O que não sobe prova Eu quero que você me prova Eu me ofereci pra quem daqui? Todo mundo Você já pegou Cada hora todo mundo Você já pegou Se pegar uma coisa E se oferecer É totalmente diferente E ficar no de dentro Não Eu não pego Não Pegar pra conteúdo É diferente Toda vez que eu peguei Alguém aqui Foi conteúdo Não Ela não foi nada No off É conteúdo Até O único link Foi aqui Não Que não É conteúdo Beleza E é minha Fã Beleza Que beleza Vocês queriam Vocês queriam fazer as pás Não vai ter Tu acha A gente está falando aqui Porque a gente está num lugar Para gravação E vocês estão de dúvida Ela é muito bom Previndo A única coisa é que elas Porque elas ficam aqui Com cara de culpa Todo mundo o dia todo E a gente quer no pico É verdade É mentira Que é mentira Você gosta de falar Não gosta de ouvir Se liga Vai tomar brilho na nossa cara E como ela fala Hoje você não está gravando Para a gente falar Ou você quer que eu fique quieta E escuta você falar Não quer Top Não adiantou Não dá Porque não dá Gente Não dá Por isso que é bom A gente tem tudo em dose dupla E Julia em dose dupla Acho que é bom É a Zee 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 Eu não brigo Eu não brigo A Júlia A gente briga toda Quem é a Zee 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 Arrumei briga quando? Com quem? Com quem? Você sabe por que eu tô arrumando briga? Porque ela começou Não, não começou não Tá dando conselho Não, não, não E você? Vai, fala Ela que eu acho que mais é uma briga Vocês duas Olha Olha E a nossa Deus que me livre Você tem que fazer assim E você? E você? E você? Mano, eu posso falar a verdade? Sinceridade leal e sincera aí Vai louco Ó Se você parar pra pensar Todas meninas ficam brigando entre si Os moleques se tem uma Calma aí Deixa eu terminar Deixa eu terminar Os moleques Se nós brigamos Nós já se resolve ali Tanto é que ninguém mais tá brigando Vou tirar que o C&E Não se resolveu ainda não Mas a pergunta não é essa A pergunta aqui A pergunta não é essa Idu, vai, deixa a Júlia falar Eu não Eu nem sei o que tá acontecendo É E aí eu mais briguei com a de dublinha Que ela tá falando que ela tá Ah, de dublinha as duas Toma De dublinha as duas Só se for pra gente poder limpar Fazer a comida Aí sim Aí é assim Aí é a culpa de quem Hoje a gente briguei E vocês estavam dormindo E nem um bando de família pausa É É pra lá a boca Não é vocês que arrumam a cozinha todo dia Vocês não fazem comida todo dia Não Comida realmente não Só cozinheira Então pronto O que vocês estão falando de vocês São as únicas sociais Tô falando que a gente arruma todo dia Todo dia todo mundo arruma Todo dia todo mundo arruma Não é só vocês É Não tem um que arruma Não tem um que arruma Não tem um que arruma Então você é dona da casa né Que arruma tudo sozinha Todo dia A gente tentou Só que igual a Duda falou Não deu certo Eu tentei Não sei moleque então Eu tentei Eu tentei Mas é isso aí Continua Tá certo né Gabriel Poxa Eu não senti nada Que tem que saber a vocês Isso aí Mas é isso aí Foi isso E cerra o vídeo Vai Duda Não soltar veneno Calma Bocuda Só se for pra hidratar seu cabelo Tá bem reciclado E o seu E o seu Esse cabelo duro aí Fia Ai Mas é cheio de piolho Não sei que tá falando do dolo Calma gente Vamos encerrar o vídeo aqui Ai Que bagaça louca Vai É isso Rapaziada Curte Comenta Compartilha Segue a gente aqui no Instagram Tá vendo a House E é isso Esse foi mais um vídeo A gente vai rar o Z 019 1019 1119 1319 1320